e pela primeira vez no Brasil vindo diretamente da cidade de Cafarnaum em Israel. O óleo de Cafarnaum. O óleo de Cafarnaum. O óleo de Cafarnaum. Consagrado na cidade de Cafarnaum pelas mãos do pastor Ricardo César. Foi na cidade de Cafarnaum em Israel. Onde Jesus expulsou os piores demônios. Deixe-nos que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Lá ele realizou as maiores libertações. Este óleo foi usado por Jesus para expulsar os piores demônios. Para expulsar os piores demônios. Para desmanchar os piores trabalhos. O óleo de Cafarnaum é para as maiores libertações. Esta igreja, o Senhor Jesus, ele orava e os demônios iam embora. Ele orava e os enfermos eram curados. Aqui o Senhor Jesus, ele punha as mãos sobre uma pessoa e aquela pessoa estava protegida de todo o mal. Ela era protegida da enfermidade, protegida de todos os demônios. Meu Deus, nós consagramos aqui, meu Pai, de joelhos, na igreja do Senhor Jesus. Aqui onde o Senhor Jesus pregava, protegia as pessoas dos demônios. Protegia essas pessoas de toda maldição, de toda enfermidade. Nós consagramos o óleo aqui na igreja que o Senhor Jesus Cristo orava. A vida dessa pessoa vai estar protegida. A família, meu Deus, a saúde, meu Pai. Nome de Jesus. Através deste óleo, você receberá a maior libertação que você precisa. Nesta sexta-feira forte, dia vinte e três de junho, às nove da manhã, três da tarde e sete e meia da noite. Na sexta-feira forte, a reunião que tem abalado o estado de Minas Gerais. Venha receber a maior libertação da sua vida. Avenida Silva Lobo, setecentos e um Barroca.